Agora vamos lá para a Natália Mendonça, hoje é o dia dos golpes, é isso? É a sexta-feira, sextou, com essa de safadeza do povo, porque é golpe para tudo quanto é canto, né? A Camila veio com golpe, Divino veio com golpe, e a Natália agora está chegando também, trazendo notícia de um golpe. A Natália vai falar de um grupo criminoso que foi preso, suspeito também de aplicar golpe, agora envolvendo o quê? Nós já tivemos aí, no caso carro, tivemos outros bens aí que foram seguros e tudo mais, agora esse golpe envolve o quê, Natália? Envolve gado, Loares, delegado, Eric Ministre está aqui, até perguntei para ele, falei, delegado, é o mesmo golpe que o pessoal aplica, por exemplo, para comprar e vender carro pela internet, moto, aquele que você consegue enganar a vítima, engana o dono do carro, porque você vê se vendeu uma coisa, mas a pessoa pagou, mas não tem acesso, ele falou que é a mesma coisa, mas vamos explicar, três pessoas foram presas nessa situação, delegado, como é que funcionava esse golpe, como é que os criminosos conseguiram aplicar esse golpe? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos, exatamente, do mesmo modo semelhante ao golpe aí, famigerado OLX, em que um terceiro intermedia a venda e a compra entre as partes, esse foi de modo semelhante. Esse caso aconteceu no interior de Goiás, na cidade de Porangatu, em que uma pessoa, um fazendeiro, procurando um gado para comprar e achou o vendedor. Como? Só que nisso pelas redes sociais, nisso o golpista, o grupo golpista, né, a gente criticou que foram várias pessoas, aproveitou dessas informações, da divulgação desse gado pela internet, no caso, acreditando pelo WhatsApp ou pelas outras redes sociais, e começou a se passar como possível corretor. Combinou da vítima em olhar, a vítima olhou o gado, e então, a vítima, antes de retirar o gado, efetou o pagamento. Só que ela efetou o pagamento para contas bancárias indicadas pelos golpistas. Qual o valor? É, 200, quase 200 mil reais, 199 mil reais, praticamente. E quando foi buscar o gado, encontrou a resistência do verdadeiro dono. Falou que não tinha vendido gado, foi quando ela teve ciência que havia caído nesse golpe. E, a partir disso, a gente iniciou as investigações, identificamos quatro indivíduos, inicialmente, envolvidos nesse crime, todos aí enraizados com raiz no estado de Mato Grosso, especificamente nas cidades de Cuiabá, Varza Grande e Rondonópolis. E na data de ontem, após o deferimento das medidas cautelares pleiteadas, evituamos a prisão de três envolvidos e fizemos quatro buscas e apreensões, inclusive no presídio, na Penitenciária Central do Estado, onde um deles já estava preso. Pelo mesmo tipo de gol? Inicialmente, a gente identificou anotações criminais desse indivíduo por crimes violentos. Roubo, receptação, crimes patrimoniais, especificamente. Esse, aparentemente, foi o primeiro em Goiás. Ou seja, isso só prova que está mudando mesmo a modalidade dos criminosos. Elas estão percebendo que pelo digital, pelo meio virtual, é possível aplicar golpes, sair no lucro, mas a polícia trabalha justamente para localizar essas pessoas. Exatamente. Como o nosso próprio governador diz, eles estão mudando de estado. E acreditando aí que na facilidade de um golpe virtual, que não vai correr risco o pessoal em praticar um assalto, um furto, estão migrando para essa modalidade criminosa. Você, delegado, que costuma lidar com essas vítimas, além dos criminosos, deve ser uma sensação ruim demais saber que caiu num golpe como esse, ainda mais com um valor tão alto, 200 mil reais. Demais. Quando a vítima chega e relata isso, desesperada, ainda mais uma quantia vultuosa dessa, é muito chocante, digamos assim, para nós. Mas estamos aí para investigar, responsabilizar esses envolvidos. Uma dica também que fica aqui já para as pessoas que queiram comprar, é inicialmente veja o preço. Se o preço anunciado desse produto, nesse caso do gado, está bem abaixo do mercado, já comece a desconfiar. E depois ver se tem um intermediador, porque não é o verdadeiro proprietário que está negociando com você. E depois a forma de pagamento. Se o vendedor, o suposto vendedor, te indique várias contas, todas desconectas, sem relação com outras, desconfie também, que você pode estar caindo num golpe. Pode ser os laranjas, né? Obrigada, viu, delegado? E é o que a gente sempre fala, né, Oloares? Infelizmente, cai em golpe. Quem tem um pouquinho de ganância, o criminoso sabe ali chegar no ponto fraco da vítima, que às vezes é a pressa, é a vontade de sair no lucro, né? Pagando mais barato. Sempre tem essa história do produto ali, no final das contas, sair mais barato. Percebeu que está barato demais? Pode desconfiar que esmola assim, ninguém está ganhando, viu? É o que o meu afinado avô falava, né, Natália? O tal do zói grande, meu avô usava essa expressão, o zói grande acaba fazendo a pessoa virar vítima, né? Porque se está vendendo barato, gente, espera aí, espera aí. Algum motivo tem, né? Se está vendendo abaixo do mercado. E outra coisa, é isso que o delegado falou, Natália. Esse tipo de golpe, exemplo do carro, da moto, do gado, só funciona porque duas pessoas aceitam mentir, né? Eu queria até que você confirmasse com ele, né? Se não fosse a mentira de duas pessoas aí, o golpe não daria certo, né? Que eles agem dessa forma, não deixa o cliente, ele é a pessoa que quer comprar, conversar com o verdadeiro dono, não deixa conversar com outras pessoas, ou seja, e o cliente vai caindo nessa, né? Exatamente, eles aproveitam ali do suposto preço baixo e começam a dar uma pressão na vida para que o mais rápido possível efetue esse depósito e que vai perder o negócio, que já tem outro interessado. Tudo isso para que ela caia realmente. Enquanto isso acontecer, mais uma vez, desconfie, porque tem alguma coisa errada. Exatamente. Alô, Ares? Obrigado, obrigado, Natália. Aquela história, meu amigo. Não tenha pressa de fechar negócio. Natália quer te vender um carro. A Natália quer me vender um carro. Então tá, Natália, como é que é? Vamos olhar o carro. Vou fazer uma pesquisa de preço de mercado. Vou chamar um despachante amigo meu para dar uma olhada. Aquela coisa toda, né? Seja cauteloso. Não tenha pressa. É melhor você perder um negócio a ter que perder dinheiro com a história dessa.